Eu sou o Marco Bianchini, junto comigo está o Carlos Simsek e nós formamos o time das sementes agro séries para o Alto Vale de Itajaí. No vídeo de hoje abordaremos um dos temas mais debatidos pelos agricultores, a escolha do híbrido a ser plantado. Antes de buscar qualquer informações sobre produtos, é importante o agricultor se atentar a qual ambiente produtivo ele está inserido e qual o objetivo final da sua lavoura. O ambiente produtivo é caracterizado pelo histórico da área nas últimas safras. Esses são classificados como ambiente de baixo potencial, médio potencial e elevado potencial produtivo. O ambiente de baixo potencial é aquele que historicamente entrega uma produtividade de até 150 sacos por hectare. O ambiente de médio potencial produtivo é aquele que nas últimas safras a produtividade ficou de 150 a 200 sacos por hectare. E o ambiente de elevado potencial produtivo é aquele ambiente onde o produtor normalmente colhe acima de 200 sacos por hectare. Em alguns casos, o agricultor encontra dentro de um mesmo talhão mais de um ambiente produtivo. E o field view é uma ferramenta que auxilia na identificação desses ambientes para que o produtor possa tomar uma melhor decisão e tenha um melhor posicionamento de nossos híbridos dentro da sua lavoura. É importante também o produtor se atentar aos históricos de desafios que a sua área apresenta, como por exemplo, histórico de pragas, doenças, plantas daninhas e outros fatores. Isso também pode influenciar na escolha do material genético, como também no seu posicionamento, época de plantio e população recomendada. Após entendido o ambiente produtivo, é a hora de definir o objetivo final da sua lavoura. Por exemplo, se o agricultor busca duas safras de grão durante o ano, sendo a primeira de milho e a segunda ou soja ou feijão, é importante ele se atentar e buscar híbridos que tragam produtividade e precocidade. Para essa situação, o agricultor pode optar por a G9021 Pro 3, um híbrido que traz potencial produtivo e um ciclo hiperprecoce, viabilizando e rentabilizando duas safras durante o ano. Um outro objetivo que o agricultor pode ter é buscar fazer uma primeira safra de cebola ou fumo e, em sequência, optar pelo milho segundo a safra. Nesses casos, o agricultor precisa se atentar a híbridos que ofereçam um ciclo de precoce, potencial produtivo e performance produtiva para os plantios a partir do mês 11 e, claro, sanidade para enfrentar as doenças principais nesse período. Pensando nisso, a Sementes Agrosséries traz seu lançamento à G9035 Pro 3, um material que alia essas características, como um ciclo superprecoce, uma performance produtiva para grãos e silagem a partir do mês 11 excelente, assim como uma sanidade frente às principais doenças enfrentadas no período. Quando o talhão é de médio potencial produtivo e o produtor busca segurança na produção de grão ou silagem com proteção contra lagarta e doenças folhares, a Agrosséries apresenta a G9070 e 8780, ambos na versão VT Pro 4. Tecnologia é essa que tem elevada proteção contra lagartas da parte aérea e se diferencia protegendo o sistema radicular contra a larva alfinete, aumentando de 10% a 15% o volume de raiz por planta. Por fim, aqueles produtores que têm como objetivo produzir grão e silagem com segurança e baixo custo dentro daqueles ambientes de menor potencial, a nossa solução é o AG8690 Pro 3, híbrido com excelente custo-benefício e com uma estabilidade comprovada em nossa região. A equipe das sementes agrosséries continua sempre disponível para a discussão desses e demais assuntos referente à cultura do milho. Nos contate, nos procure, buscamos sempre ajudar o agricultor. Música Música Legenda Adriana Zanotto